Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrolios Nem portais Que se fechem diante Diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós Que a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele creem Que se fechem de pé diante Não há ferrolios Não há ferrolios Nem portais Que se fechem diante Que se fechem de pé diante Na voz daquele que tudo criou E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra é pura Escudo para os que nele creem A CIDADE NO BRASIL